Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia no Boas Novas do ar de hoje e nós temos sempre boas notícias aqui, claro, conclamando um exército de semeadores para crescer, para manter a rede Boas Novas que já acontece há quase 24 anos. Eu acredito que Deus ainda levantará novas pessoas para desafios futuros que nós temos, tanto para Boas Novas quanto para pessoas de outros ministérios que precisam mostrar para o mundo algum tipo de conteúdo que vai edificar vidas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre pessoas que têm história para contar e vai edificar também muito a sua vida. Mas antes eu quero ir na Central de Semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, como é que está a movimentação na Central de Semeadores? Muitas pessoas estão ligando, participando e é muito bom também falar, Ronaldo, sobre o novo canal de comunicação WhatsApp. Hoje muitas pessoas não querem nem gastar dinheiro com ligação, com tudo, podem entrar em contato, se tornar os semeadores, transferência e comunicar os dados através do Zap Zap, né? Aqui no Brasil a gente fala muito isso, mas não é verdade? Isso aí, André. Muito prático, muito eficiente, está na palma da mão, né? Uma facilidade muito grande de comunicação. É o nosso Zap, a gente tem chamado aqui o Zap Semear, né? Isso que é o DDD 21 974636422. Vai estar passando aí no seu vídeo durante o programa. E é importante você tocar no assunto, que realmente o pessoal tem participado muito. Por exemplo, aqui o Renato, aqui do Espírito Santo. Ele assiste a Boas Novas pela internet e pede oração pela sua vida, né? Deus abençoe, Renato. Continue acompanhando a Boas Novas e crendo aí no milagre de Deus na sua vida, tá bom, meu irmão? Também temos uma participação da Paraíba aqui pelo nosso WhatsApp. E ele é anônimo, não quer se identificar, mas diz que vai semear na Boas Novas. Deus abençoe também, querido telespectador aí do Nordeste do nosso Brasil. Temos ainda, olha que coisa boa, André, através do nosso portal, a Karina Rodrigues pedindo oração e dizendo que tem um desejo muito grande de retornar a semear. Ela já foi semeadora, está passando aí umas dificuldades financeiras, mas ela disse que vai voltar a semear aqui na Boas Novas. Deus abençoe, Karina. Com certeza, Deus vai atender esse desejo no seu coração. E por fim, a Priscila Maria, do Rio de Janeiro, participando com a gente pelo 21126300, se tornando semeadora com R$ 30,00 aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, canal 42. Lembrando que o 42 Digital está chegando aí final de ano aqui no Rio de Janeiro e o pessoal precisa semear para a gente poder aí manter esse canal no ar, não é isso? Com qualidade e a Boas Novas continuando alcançando muitos lares. Vem semear, liga aí. Estou aqui aguardando seu telefonema, seu contato pelo zap, seu e-mail também. Vem participar. É isso mesmo, vem semear. Nós estamos sempre a posto aqui. Ronaldo, junto com a equipe, estará pronto para te atender e tirar suas dúvidas e também pegar o seu cadastro para você se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Pode ser por cartão de crédito, boleto, depósito, como você achar mais oportuno e mais prático. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o Boas Novas. Não, volta já, já. Olha, há mais ou menos uns dois ou três anos atrás, nós recebemos aqui na Boas Novas um grupo da maior rede de televisão cristã do mundo, que é o pessoal da TBN, que é uma televisão americana, mas ela tem redes e televisões por todo o mundo. E vieram fazer um especial no Brasil e gravaram aqui na Rede Boas Novas em algumas locações pelo Rio de Janeiro. E uma dessas locações foi o Cristo Redentor. E quando nós estávamos no Cristo com a equipe, né, hoje os presidentes da TBN, que é o Matthew e a esposa Lori Crouch, eles falaram assim, André, você conseguiria alguém para fazer uma oração? Mas assim, um pastor, você já tem... A gente precisa de que um pastor venha aqui e ore por nós. Assim, ore pelo Brasil, a gente vai conversar um pouco com ele sobre a igreja brasileira e tudo mais. Eu falei, ok, nós chamamos um... enfim, um pastor. Só que no meio do caminho, ele falou, André, mas olha, aqui é um pouco apertado, tem muita gente, não sei o quê. Tem que ser alguém que chegue rápido e que fale inglês. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu consegui agora um pastor para falar, para a gente ser entrevistado que fale inglês? Aí eu me lembrei de um carioca da Gema, que olha, fala muito bem inglês. E ele é um grande amigo da Rede Boas Novas, nós nos conhecemos há muito tempo aqui, acompanhamos um pouco também no Ministério. E eu chamei, e ele veio prontamente naquele dia, chegando, André, mas o que é isso? Não sei o quê, é para orar, o que foi? Falei, não, a gente só vai ter uma entrevista aqui para a maior televisão que está no mundo aqui, pastor. E ele está aqui junto com a sua esposa, eu estou falando do pastor Filipe e também da Renê Murdoch. Eles são pastores da igreja Luz das Nações, no Recreio dos Mandeirantes, são autores, conferencistas, olha, pessoas maravilhosas. Renê e pastor Filipe, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Prazer, nossa, muito obrigada. Lembra desse dia? Lembro, lembro, foi assim, do nada. Você pode ir aqui no Cristo Redentor, no Cristo, André, que a gente está precisando de alguém aqui, não sei o quê. Ele, tá bom, mas André, o que é, não sei o quê, tem uma entrevista aqui para o pessoal da Renê. Mas foi uma grande honra, na realidade, conhecer o Matt e a Lori, e eu já tinha visto muito sobre eles e os pais deles, né? E foi uma tremenda honra e uma oportunidade incrível de estar com eles. Eu já quero agradecer por lembrar desse Carioca da Gema, como você falou. Olha a cara dele de Carioca. Você é missionária americana, a gente vê, a missionária que sou eu, André. Sou. Você é Carioca da Gema. Eu sou nativo, é. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, meu pai é paulista, minha mãe é uruguaia, minha avó é argentina. Você é cidadão do mundo. E se tiver essa herança, sai desse jeito, né? Sai assim, falando do meu jeito. Eu morei também em muitos lugares, conheci a Renê lá nos Estados Unidos, né? Estava estudando engenharia lá e eu lembro o dia que eu vi ela. Tudo mudou. E quando eu vi aquele brasileiro, filho de uruguaio, puro argentino também. Mudou para mim também. Você se conheceram e casaram nos Estados Unidos, pastor Renê? Sim, em Louisiana, University of Louisiana. LSU. Yeah. Yeah. And he came all the way from Brazil. Tem que ser em português aqui. Mas pode traduzir aí. Ah, desculpa. Vem totalmente do Brasil para me encontrar lá no Louisiana. E como é que foi esse convívio de conhecer, casar e... Olha, você conhece o Brasil? Você conhece o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro... Ela sabia? Já era uma coisa de vocês de voltar ao Rio de Janeiro e iniciar um ministério. Que eu vou falar daqui a pouco também sobre o LAM, mas que tem um trabalho com liderança. Que eu acho sensacional o trabalho que vocês fazem, principalmente com liderança. Mas como é que foi essa união e voltar para o Brasil? Na realidade, eu, né, quando você, quando um homem vê alguém, uma mulher que ele quer, aí... Dá até uma música. Ué, não é, 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 não é. Essa música é na minha cabeça aqui agora. E aí, aí eu vi ela, aí comecei a gerar amizade e aí um dia ela falou, ligou para mim, falou, poxa, eu fui lá no supermercado, eu comprei um coco. Você sabe abrir um coco? Aí eu falei, claro que eu sei. Você é brasileiro. Fui lá, joguei no chão, tentei, passou por cima com o carro, abri, né? É que nem que eu sou brasileiro, sabe jogar futebol? Sei, 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 que nem eu abro coco, igualzinho. Exatamente, exatamente. E aí, aí foi gerando amizade, aí casamos, mas sempre tive a vontade, eu acho que o chamado de Deus, de retornar para o Brasil e de iniciar uma igreja aqui. Então, a Renê também, ela tinha um coração missionário, né? É, para mim, Deus, já tinha falado comigo, só uma palavra, você vai morar numa terra estrangeira. Então, isso foi bem anos antes. Então, eu já estava preparando para ser missionária, mesmo eu não sabia como é que vira uma missionária, não sei. Então, mas quando eu encontrei ele, quando ele falou, vamos voltar para Rio, vamos ir para Rio, e eu estou contigo, vamos lá. Foi assim, foi um pulo de fé, né? Literalmente, mas também, puxa, foi fantástico sair, largar tudo e abrir uma nova frente, tudo novo, é uma coisa incrível, incrível, incrível. Vocês já dedicaram, enfim, a vida a esse trabalho no Brasil, há quanto tempo já? Voltamos em 2000, então faz 16 anos, 16 anos, iniciamos muitas igrejas em volta do Brasil, uma igreja que eu e o Renê, nós somos pastores agora, aqui no Rio de Janeiro, mas muitas outras igrejas ajudamos pastores a abrir igrejas em volta, umas 300 igrejas em volta do Brasil. Do foco do chamado, talvez, claro, vocês são de uma igreja local, mas vocês têm um foco muito em líderes, em preparação de liderança, que hoje, tudo legal, mas isso há 16 anos atrás era o início, né? Exatamente. Você tinha um foco em escola de líderes, de liderança, não era muito foco de igrejas, principalmente no Brasil, e vocês vieram muito com esse objetivo. Esse era o nosso coração, né? A plantar uma igreja, mas também o ministério que levanta líderes, que planta igrejas, que levanta líderes, então nós iniciamos um curso muito prático para líderes chamado GAP, né? Que é grupo de aprendizado pastoral, está rolando até hoje centenas de alunos formados em volta do Brasil, iniciamos uma editora, publicamos livros para ajudar igrejas em volta do Brasil, então tem sido realmente uma jornada extremamente edificante e vastamente além do que a gente imaginou na época que a gente veio, né? Muitas surpresas aconteceram nesses 16 anos no Brasil. Sem dúvida. Talvez uma das maiores, acho que muitos já conhecem, temos até um livro que também toca um pouco sobre isso, que foi algo que foi até um choque para quem conhecia vocês, mas também para toda uma população brasileira que acompanhou pelos noticiários. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive quando eu vi isso foi através do jornal da TV Globo, aqui do local do Rio de Janeiro, mas ele foi para um âmbito nacional também. Posteriormente, eu lembro de mandar uma mensagem, estamos em oração. É. Para quem não lembra, a pastora Renê, isso foi há quanto tempo atrás? Outubro de 2012. Outubro de 2012, aconteceu um fato esquisito, como é que você, e a gente pode até falar para as pessoas que conhecem, mas hoje, passando, vendo tudo, como é que vocês interpretam isso? Porque na hora você fala assim, é algo natural, normal, é satanásico. Hoje, olhando para trás com a motoridade que vocês têm, como é que você interpreta o que aconteceu? Bom, eu acho que no início, porque foi, eu estava bem, foi uma, foi brutal o que aconteceu comigo, não era para viver, não era para continuar, então, no início, mesmo no início, a gente não perdoamos o rapaz e não ficou com mágoa, nada disso, foi inicialmente, foi uma, uma, uma luta para, seja com Deus e faz a vontade dele mesmo, no meio de uma luta, e Deus, sabe, encontrou a gente cada passo, cada passo, cada passo, então, a gente não tinha pensado, ah, isso vem do inimigo, então, a gente pensou, não, vamos ficar com Deus, porque com Deus nós vamos vencer. Achar o caminho, né? Isso, então, é, e depois, Deus fez um grande milagre. É verdade. E só pensamos que foi a glória dele, para mostrar a glória dele. Para você que talvez ligou agora e não conheça, em outubro de 2012, a pastora Renée estava andando numa calçada, no calçadão, né? Da praia, da barra, da barra, quando um morador de rua chegou e, foi pau ou metal? Não, um pedaço de madeira, um pedaço de cerca, né? De cerca e deu na cabeça dela. É, com toda a força. Deu uma palada na cabeça dela e... Várias vezes. Várias vezes, na verdade, várias golpes. Entrou em coma instantâneo. Coma instantâneo, ficou internada. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu vou falar um pouco também, rapidinho, resumir também isso, de maneira que o professor pode falar. Qual foi o diagnóstico quando ela chegou no hospital? Como é que foi esse resgate quando chegou no hospital? O que foi dito? O que foi... Qual foi o prognóstico? Olha, vai acontecer esse daqui para frente, talvez até viva, mas não sei como. E hoje, gente, perfeita. Teve um momento que eu estava falando para mim, eu estava tentando ver se será que tem algum tipo de dificuldade na fala, em tudo. Olhei para a foto para comparar e falei, gente, eu não vejo nada errado. Some lá de idade. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com os amigos, pastores Felipe e René Murdoch, que falaram um pouco de uma batalha muito grande que enfrentaram durante o ministério. Muitos podem pensar que é a questão ministera do dia a dia, que também é uma grande batalha, mas foi uma questão, às vezes eu acho, não sei, esse momento de lazer, onde uma pessoa que tinha algum tipo de problema mental pegou um pedaço de cerca de pau e golpeou uma senhora René por várias vezes na cabeça, traumatismo, foi um negócio horroroso. Foi brutal. Foi, se você pode imaginar em algo ruim, foi pior. Passou por seis cirurgias cerebrais, tirou a calota craniana, ficou com pedacinho, pedação faltando da cabeça. Até hoje, se fizer uma resonância, tem partes grandes do cérebro que foram afetadas. A realidade é que, André, você disse que não nota a diferença, eu também não. Ela está perfeita. Mas foi um milagre incrível. O prognóstico era que 60% de chance de morrer em duas semanas, 92% de chance de ter sequelas graves, 97% de chance de ter sequelas médias e não poder andar direito, ter cegueira. A aflição que isso foi durante o vício de médicos deve ser um negócio. Foi um negócio brutal. Mas o verdadeiro milagre, a gente só está aprendendo agora, né? Os neurologistas chamaram a gente, depois de dois anos de recuperação, e chamaram a gente, falaram, olha, nós estamos querendo escrever um artigo para um jornal de medicina americano, publicar o caso dela, porque está tão fora da curva. Era um case, uma tese. Era um case. O nome é Neuro Case, que é o jornal de teses da área de neurologia, de trauma, e porque a tese, o que eles mostraram é que a Renê, em vários pontos da vida dela, ela até melhorou. Por exemplo, uma coisa incrível, a gente iniciou a igreja junto, mas a Renê era mais assim dos bastidores, né? Ela cuidava das crianças, ministrava, pregava de vez em quando, de vez em quando, talvez uma vez por ano. Agora ela está viajando o Brasil três vezes por semana pregando, viajando nos Estados Unidos, igrejas tremendas, e está vendo, sabe, eu acho que é algo espiritual também, porque ela está vendo muita cura, muita cura acontecendo nas reuniões que ela ministra, e é uma coisa... Então, você perguntou, por que que isso aconteceu? A gente não sabe, mas a gente sabe uma coisa, que Deus pode usar algo trágico na nossa vida, como na vida das pessoas assistindo, e usar de uma forma incrível, de uma forma incrível. Eu acho que a chave é reconhecer isso. Então, não ter medo do que vier, porque a gente não pode controlar mesmo, mas enfrentar o que vier, enfrentar de cabeça para cima, sabendo que Deus pode operar milagres. Não é a vontade dEle tudo que acontece, mas Ele pode transformar tudo que acontece na vontade dEle, e é o que aconteceu com a gente, né? Deixa eu mostrar um pouco, me permita, por favor. Isso tudo, de alguma maneira, está relatado... Está ali, é. Dê a volta por cima, né, que fala um pouco... Porque eu vi que tem fotos também, existe... Isso aqui eu achei muito interessante, só para um... Enfim, tem a questão também aqui dos prognósticos e tudo. Isso aqui, para você que quer comprar ou for comprar o livro, existem uns carry codes. Isso aqui, se você tem um celular com um leitor de carry code, ele remete a endereços na internet, onde, pelo que me parece, vocês... No dia que teve o relato que está aqui, tem um vídeo gravado, às vezes no hospital ou fora dele, onde a pessoa consegue acompanhar, então, no livro é multimídia. Em termo real, é, é multimídia. Então, a história, eu tinha plena certeza que a ENE ia ficar bem, mas era algo que não era baseado nos médicos, baseado em fé mesmo. Então, eu diariamente gravei um vídeo. É fé mesmo, tinha que ser fé. Mas é fé. 98% de chance de ter sequelas graves hoje... Exatamente. Então, é fé, mas a Adrena não vem de mim. A Bíblia diz que a fé, até a fé, é um dom de Deus. Ele que dá. Então, a gente tem que saber receber, mas vem dele, não é motivo de orgulho nenhum. A gente tem fotos da família, no ponto, eu queria mostrar um pouco também da família do pastor, aí é ministrando já em algumas igrejas. Isso. Pelo mundo afora. Isso aí nos Estados Unidos. Parece muito uma igreja americana. Ah, isso foi semana passada. Isso já... Ah, eu não conheço essa foto. Mas a sensação, quer dizer, Deus deu um início, esquentou, deu um start no ministério a partir desse momento trágico. Exatamente. De alguma maneira. De um ministério que já existia ou algo novo, você começa a ver a partir disso. Na realidade, a gente sente uma dívida de gratidão, porque muitas pessoas, Boas Novas e a família Boas Novas orou, e muitas igrejas oraram pelo Brasil. Teve relógio de oração, me lembro muito bem disso. Isso, e eu lembro, e nós sentimos uma dívida de gratidão, e eu acho que essa dívida de gratidão, Deus usou para abrir o ministério, que é lindo, o ministério da René. Hoje em dia, eu me sinto como o marido da Joyce Meyer. A René vai lá e quando eu vou, ela fala, ah, meu marido ali, eu até não vou mais, porque meu ego não aguenta mais. Então, a René está ministrando de uma forma incrível. Duas coisas, e claro, eu não sei quanto tempo tem ainda, mas eu quero que, acho que existem muitas pessoas nos assistindo agora, professores, até em cama de hospital. A Boas Novas, eu sei que chega, eu digo isso porque eu tenho um filho que nasceu há duas semanas atrás. O interessante é que quando eu, depois do parto, eu estava esperando, eu liguei a televisão. Aqui, no Péreo e Natal, na Barra da Tichu, no bairro nobre, tudo, um grande hospital, estava sentado e vendo quando eu vi Boas Novas, eu comecei a ver a programação. Então, eu imagino nos hospitais, em bairros nobres ou não, em qualquer lugar, existem pessoas. No último minuto, eu vou pedir para o pastor René orar por cura. Ótimo. Mas antes disso, que eu acho que tem um segundo item que eu acho sensacional, que não é só também a manifestação da cura que nós vimos de maneira sobrenatural, mas a manifestação do amor que Deus gerou no coração de vocês para o perdão. É. Foi falado no primeiro bloco, a professora falou, nós perdoamos. É difícil. Claro que a gente está falando de uma pessoa, não sei se fez intencionalmente e tudo, mas como é lidar com uma situação brutal dessa e depois liberar perdão? Ele era uma pessoa com problemas, doenças e até hoje eu sinto para ele, eu sinto, sabe, que não tinha ninguém para cuidar dele, não tinha o apoio para ele. Então, eu sinto, eu sei que é esquisito, mas eu fico triste para ele. É, o promotor, na realidade, teve um julgamento. É, eu entendo que um... Por mais que não sei o que, não aconteceu. É, é. E nós fomos lá e fomos entrevistados lá pelo juiz e ele estava lá esse dia. E perguntaram para a gente o que a gente achava e realmente a gente acha que ele precisa de ajuda. Ele não é um caso para o Bangu 1, mas é um caso para ser ajudado. Então, ele é o que está acontecendo com ele. Professor René, você pode fazer uma oração? A gente vai terminando esse programa, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Parabéns pelo livro, vocês podem procurar nas bancas, no site, existe algum site para conhecer um pouco melhor, para conviver. Edilan.com.br. Edilan.com.br, para você saber um pouco mais, a gente escreve na sua tela. E a gente vai terminar hoje com uma oração da professora René que é um milagre. Estamos filmando um milagre de Deus aqui por cura para você que está todo ao redor do Brasil e está precisando. Para Deus, também através do momento difícil, como foi falado aqui, lhe mostrar qual a razão daquilo que está acontecendo ou o que pode ser feito a partir daquilo. Amém. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, Senhor. E, Senhor, apresentamos, Senhor, aqueles que estão assistindo agora, Senhor, sofrendo uma doença, uma luta contra a saúde, uma luta contra as coisas emocionais, financeiras, Senhor. E pedimos, Senhor, faça a Tua vontade, Senhor, na vida deles, Senhor. Derrama, Senhor, as Tuas milagres sobre cada um, Senhor. Que eles podem ver, Senhor, que Tu és o que cura, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Senhor. Eu peço, Senhor, nesse momento, Senhor, e agradecemos, Senhor, pela Tua graça sobre nossa vida, Senhor. E o Teu poder, Senhor. E pelos Seus milagres, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem visitado muitas pessoas, muitas casas e foi um programa abençoado. Espero que você tenha gostado, sido edificado. Pastor, obrigado pela presença de vocês aqui no Boas Novas Noir. A casa é de vocês, tá bom? É um prazer em receber. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri